Carceira, eu comecei a gravação. Verdade. E meu microfone estava desligado, pessoal. Então, pessoal, para quem está entrando agora, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Muito bem. Nós iremos fazer a correção da revisão de redação, que está lá na plataforma. Vocês copiaram? Aham. Quem ainda não copiou ou não imprimiu, hoje vai anotar... Muito bem, Juliana. Hoje vai anotar as respostas e aí depois vai organizar o caderno, colocar em dia, né? Perguntas e respostas. Eu estava falando ainda agora, pessoal, para quem entrou agora nesse momento, eu estava falando ainda agora que na revisão de redação há algumas tirinhas, tá? Porque foi impossível não colocar. Nosso conteúdo o mês inteiro foi sobre tirinhas, história em quadrinhos. Então, ficou impossível não colocar. Quem puder imprimir a tirinha e colar no caderno, ótimo. Quem não puder, desenha. Pode desenhar, não tem problema nenhum. Tá? Até porque o número 2, os desenhos são bem fáceis. O desenho que vocês podem encontrar um pouquinho mais dificuldade para fazer, é o último. Porque é a produção textual, em que vocês precisam criar falas para os personagens. Então, é uma tirinha maior, tá? Vocês podem imprimir e colar, ou vocês podem desenhar também, do jeitinho de vocês. Então, vamos lá. O número 1, nós vamos colocar V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. A primeira é, a linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem. Essa afirmação está correta ou está errada? Verdadeira. Verdadeira, está certa. A linguagem verbal, sim, é aquela que se utiliza da palavra, seja ela escrita ou falada, na transmissão da mensagem. Então, verdadeiro. A segunda afirmação é, as histórias em quadrinhos, geralmente, apresentam linguagem verbal e não verbal. Ou seja, linguagem verbal. Verdadeira. 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 Geralmente, as tirinhas são organizadas de que maneira? Com os desenhos dos personagens e os balões de fala, certo? Então, aí, a linguagem verbal e não verbal. Verdadeiro também. Agora, vamos para a terceira afirmação. As placas de trânsito se utilizam só de linguagem verbal. Falso. Correto, Pedro? Falso. Falso. Geralmente, elas se utilizam da linguagem não verbal. Não verbal. Só por imagens. Pode ser que isso. Ou pode ser que uma placa ou outra tenha um desenho, uma palavra, mas nunca textos extensos. Verdade. Então, essa palavrinha aí só, só de linguagem verbal, fez com que toda afirmação ficasse inadequada, errada. Então, a terceira afirmação é a função. Tá. E, por último, os gestos, os símbolos, os desenhos, as placas são exemplos de linguagem não verbal. E aí? Sim. Sim. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Ó, os gestos, por exemplo. Se eu não disser nada, mas fizer assim, vocês já sabem que é um sinal de ok, de que tá tudo bem. Então, eu tô utilizando a linguagem não verbal. Os desenhos, os símbolos, as placas, né? Agora, vamos ao número dois. Agora, leia esta tirinha e responda. Vamos entender primeiro o contexto da tirinha. O que que tá acontecendo aí nessa tirinha, pessoal? O cachorro tá chegando em casa e vem o tapetinho. O cachorro tá chegando em casa. Vocês conseguem, porque aqui a minha imagem tá bem pequenininha, vocês conseguem visualizar o que está escrito no tapete? Não. Não. Limpe os pés. Os pés. Limpe os pés. Então, o Cascão está chegando em casa e ele se depara com esse tapete na porta de casa. Limpe os pés. O que que ele faz? Ele deita no chão, porque ele não gosta de tomar banho e quando a mãe dele chega, ele tá dormindo. Isso mesmo, Breno. É a questão. Entre limpar os pés e dormir dentro de casa, ele prefere dormir do lado de fora e não lavar ou limpar os pés, né? Porque nós sabemos que o Cascão é um personagem que uma de suas características é não gostar de tomar banho, não gostar de limpeza. Então, ele prefere dormir do lado de fora a ter que limpar os pés, tá? E aí? Oi. Imagina se existisse alguém igual o Cascão aqui na vida real. Reparem, pessoal, a passagem do tempo na Tiringa. Quando o Cascão chega em casa, está de tarde, está de manhã, e aí? Qual é o período do dia? De tarde. Dois. Não, quando ele chega. De tarde, de tarde. De tarde. Pode ser de manhã ou pode ser à tarde. Qual é o elemento do quadrinho que permite com que a gente saiba isso? O sol. O sol lá atrás. O sol, né? Tem o sol lá atrás. Aham. E aí, o que que acontece? Aí, a passagem do tempo, quando a mãe do Cascão chega até a porta e se depara com aquela cena dele dormindo do lado de fora, já está o quê? O tempo. Está noite. Está noite. Já está de noite. Olha a lua lá atrás. E aí, ela se assusta, né? Ela fala, Cascão. Qual é o tipo de linguagem que aparece na história? Mista. Mista. Caraca. Por quê? Porque no primeiro quadrinho é uma linguagem verbal e a linguagem não verbal. E no segundo também não é uma linguagem verbal, só a linguagem não verbal. E no segundo também não é uma linguagem que ele está falando. O Z não é. Por que que a linguagem é mista, pessoal? Vamos dar uma resposta. Porque tem linguagem verbal e não verbal. Isso aí. Nessa tirinha, há a presença de imagens e também de palavras. Né? A mãe do Cascão, quando se depara com ele dormindo ao lado de fora. Cascão. Também tem as imagens. Isso aí. Então, linguagem mista. Quem, por um acaso, escreveu linguagem verbal e não verbal, está certo também. Dá no mesmo. Agora vamos ao número três. Observe as figuras abaixo e indique se estamos diante de linguagem verbal, linguagem não verbal ou linguagem mista. Letra A. Nós temos a imagem de um celular com uma tarja vermelha em cima. Que tipo de linguagem eu tenho aqui? Linguagem não verbal. Não verbal. Linguagem não verbal, porque através da imagem foi passada uma mensagem. A mensagem de que, em um determinado local, não se deve utilizar o celular. Então, aí, mesmo que não tenha palavra nenhuma, a gente consegue entender a mensagem, o conteúdo da mensagem. Através da linguagem não verbal. Então, letra A, linguagem não verbal. Já na letra B, nós temos aí a carinha, né? Aquela carinha amarela. E embaixo, sorria, você está sendo filmada. Essa placa aparece em vários lugares, né? Linguagem mista. Linguagem mista. Linguagem mista. Porque tem linguagem verbal e não verbal. Agora, nós temos imagem e palavras escritas. Palavras, é. Quando nós temos as duas linguagens, a verbal e não verbal, linguagem mista. E, por último, na letra C, é proibido estacionar neste local. Qual é a linguagem? Linguagem verbal. Verbal. Linguagem verbal. Porque agora só aparecem palavras, palavras escritas, né? Muito bem. E o número 4? O número 4 é pessoal, né? Cada um vai criar as falas para os personagens. Mas, eu gostaria de saber quem fez para comentarmos aqui cada tirinha. Eu não tive nenhuma ideia. Eu não tive nenhuma ideia para colocar. Ah, eu fiz. E se não teve, vai ter agora. Porque a gente vai comentar várias coisas aí das tirinhas. Quem falou que fez? Hein, pessoal? Quem fez essa? Eu fiz. Eu fiz. Então, olha lá. Na primeira tirinha, pessoal, nós temos a personagem Magali encontrando-se com o sapo, né? E a primeira fala será do sapo. Porque o balãozinho, reparem, aponta o sapo, tá? E aí, tudo bem. No primeiro quadrinho, ela está feliz, né? Está com uma aparência legal. E aí, o sapo fala algo para ela. Já no quadrinho do meio, nós temos uma palavra que imita um som. Como que é chamado isso mesmo? Onomatopeia. 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 Muito bem. Essa onomatopeia que foi utilizada no segundo quadrinho indica o som de quê? De um beijo? De um beijo, né? A gente consegue perceber isso através do contexto. Ou seja, no segundo quadrinho, Magali dá um beijo no sapo e no final da história, o que que acontece? O sapo se transforma num príncipe. Porém, a atitude da Magali, a expressão faceta, não revela felicidade. Como é que vocês acham que ela está se sentindo aí? Bravo? Irritada. Furiosa. Furiosa? Irritada? Né? Por quê? Por que vocês acham que ela ficou irritada? Porque ele se transformou num príncipe. Qual era o desejo, então? Comida. 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 De repente, ela estava pensando assim, ah, ele vai se transformar num hambúrguer. Uma melancia gigante. Numa pizza, numa melancia, né? E aí, quando apareceu ali o príncipe, ela ficou decepcionada, frustrada. Então, aí, pessoal, muito fácil. Vocês vão criar duas falhinhas. Uma para o sapo e uma para a Magali. Eu quero ouvir aí o que vocês escreveram. Vamos lá. Fala, Isaac. As duas, professora? Isso. Como é que ficou a sua historinha? A primeira do sapo, eu disse assim, Oi, minha amiga. Quanto tempo. Me dê um beijinho no braço. Aí, a da Magali. Ah, eu quero meu amigo de volta. Cadê ele? É, pode ser também. Mais quem? Mais quem aí para falar? Professor. Ana Carolina, oi. Eu pensei que vocês já estavam na revisão do caderno. Aí, quando eu fui vendo, eu ainda estava confundindo o livro com o caderno, o caderno com o livro, com o de produção textual, com... Não, é revisão. Está lá na plataforma. Caraca, agora que eu percebi que eu estou no livro 1. Não. A revisão de redação está lá na plataforma. Vocês podem imprimir ou copiar no caderno. Como você está meio perdida, anota as respostas, depois você entra na plataforma, copia as perguntas e organiza o caderno. Está bom. Está? Vamos lá. Breno Lima, conseguiu fazer as falas? Não. Não? Então faz aí, pessoal. Vamos fazer. Juliana. Juliana, cadê você? Eu fiz. Fala, Jonas. Como é que ficou a sua primeira tirinha? O sapo falou para a Magali. Me beije e ganhará um prêmio. Aí ela beijou o sapo. Aí ela falou depois. Puxa, achei que ia vir uma baita melancia. Muito bem, gostei. Mais quem? Vamos lá, pessoal. Na meia dois, nós ficamos um tempão nessa questão, porque muita gente falou. Agora eu quero ouvir vocês. Professora, a meia não ficou muito legal, não. Eu queria ir agora, mas posso falar? Pode. No primeiro quadrinho, eu coloquei assim. Me dê um beijo e eu verei o que você mais deseja. Ah, muito bom. Ela colocou. Eu pensei que você fosse virar uma melancia. Eu pensei que você fosse virar uma melancia, é isso? Aham. Muito bem, ó. Gostei da primeira fala. A colega colocou assim, mais ou menos assim, né? Me dê um beijo e eu me tornarei no que você mais deseja. E aí o que ela pensou, nossa, vou dar logo o beijo, né? Porque ele vai se transformar numa melancia. E aí, no final, veio a decepção. Muito bem, Milena. Gostei também. Eu fiz. Fala, Maria Raíssa. No primeiro eu botei assim. Me dê um beijo e terá uma surpresa. Aí na dela eu botei, ah, preferi uma melancia. Gostei. Isso aí. E aí, pessoal, mais alguém? Só Maria Raíssa, Milena, Isaac, Breno. O Breno nem falou, né? Não tive ideia. Oi? Não tive ideia. Ah, como não? A gente já falou, Bessa, sobre a tirinha, o contexto. Outros alunos já falaram como ficaram suas histórias. Não é possível, pessoal. Tão fácil. E por último, nós temos uma outra tirinha um pouquinho maior, né? E aí vocês irão criar... E aí vocês irão criar três falas. Quais personagens aparecem na segunda tirinha? Quem sabe? Dois. Quais são eles? O Franginha e o Cebolinha. Franginha e Cebolinha. Então, para vocês criarem as falas, vamos pensar. O que poderia estar acontecendo nessa... A Mônica também aparece. Isso. A Mônica aparece lá no último quadrinho. Olhando cada quadrinho, vamos lá, ó. No primeiro quadrinho, Franginha está relatando alguma coisa para o Cebolinha. Cebolinha já parece um pouco assustado, né? No segundo quadrinho, Franginha está com uma cara de quem... De quem está aprontando, de quem está preparando alguma coisa. E o Cebolinha está, assim, assustadão, né? No último quadrinho, o que acontece? A Mônica sai correndo atrás da Cebolinha. Isso aí. Cebolinha sai correndo. Mônica, vai atrás dele com o coelhinho, né? Para bater nele. E o Cebolinha fica lá com aquela cara de assustado. Então, pessoal, através desse contexto, quais falas nós podemos criar aí? Vamos lá. O que vocês acham que está acontecendo? Eu acho que não tem uma quadrinho. Hum... Calma aí, deixa eu avançar aqui. Professor? Oi. Então... Eu posso falar... Um plano para... Fala, Isaac. Eu posso falar a minha tirinha? Pode. Pode? Cebolinha, fiz uma coisa que vai surgir um furacão. Dei o nome com o coelhinho da Mônica. Aí, no último, socorro, Franginha! O segundo, você escreveu o quê? E o nome com o coelhinho da Mônica. Ah, tá. E isso, legal. Mas quem quer falar? Hein, pessoal? Vamos? Só Isaac? Juliana? Tá com o caderno aí que eu já vi? Tá tampando, é? Hã? Vamos lá, pessoal. Breno? Ana Beatriz? Ana Carolina? Isabela? Jonas? João Pedro? Cadê vocês? Eu tô fazendo ainda. Tô pensando. Oi, Ana. Muito complicado. Eu não pensei em nenhum aqui. Quem? Breno? Fala, Breno. O Franginha tá falando pro Cebolinha. Oi, Cebolinha. Acabei de bolar um plano para pegar o coelhinho da Mônica. O segundo, ele falou. Vai dar muito bom. Aí, a Mônica sai correndo atrás do Cebolinha. Aí, socorro, Franginha. Isso, muito legal. Gostei. Vamos lá, Ana Carolina. Quer falar, Ana? Professor? Oi. Ainda tô pensando na minha questão. Então pensa aí. Eu nem tinha copiado. Acabei de pensar nisso agora. Oi? Nem tinha copiado. Acabei de pensar nisso agora. Isso, é porque é tão fácil, né? É só a gente olhar o contexto. O que que tá acontecendo. Ô, Breno. São poucas falas. Oi? Você copiou essa tirinha agora ou você fez antes? Copia agora. Ladrão. Então vamos lá, pessoal. Mais alguém quer falar? Professor, ele tá fazendo a minha. Tá. Esse último número, como eu falei, é pessoal, né? Cada um vai criar a sua fala. E aí, depois, vou só aguardar o pessoal que tá terminando. Pra poder ler e a gente passar pro módulo 2. Que eu passei uma tarefa pra casa, não foi? No módulo 2. Sobre regras de jogo. É aquele jogo lá, é. Oi, Breno. E tem um pra dar Magali também. Ah, primeira tirinha, né? É. Pode falar. Oi, Magali. Como vai sua dieta? Vai bem. Aí, me dê um beijo e você vai ganhar uma baita de minha melancia. Aí, no último quadrinho. Ah, cadê minha melancia? Você falou que me dá. Muito bem. Isso aí. Mas você criou uma fala pra Magali também, no primeiro? Professor. Então, puxa mais um quadrinho aí, né? Um balãozinho. Porque só tem um balãozinho. Tá? Professor. Não tem problema não. Fala, Jonas. Eu fiz a do Franginha com o Cebolinha. Pode falar. O Franginha fala. Cebolinha, lembra daquele plano que você inventou? Aí, o Franginha fala de novo. Não deu muito certo. Aí, ele grita socorro no final ocorrendo. Muito bem. Gostei, pessoal. Gostei da criatividade de vocês. O pai aqui sabe criar. Fala, João. Headshot. Caraca. O Cebolinha, o Franginha tava conversando. Aí, o Franginha falou. Headshot. Cebolinha, que tal eu distrair a Mônica e você pegou o olho dela? Aí, o Cebolinha falou. Tem certeza? Tá bom, a gente vai pegou o olho dela. Aí, a Mônica escritou e correu atrás do Cebolinha. Aí, o Cebolinha pediu ajuda para o Franginha. E o Franginha falou. Não sei de nada. Não entendi, João. Mas, são três falas. Qual foi a primeira fala? O do Franginha. Então, lê pra mim como é que ficou a fala. Levei a Headshot. Jonas, desliga o microfone. Jonas, desliga o microfone. Fala, João Pedro. Qual foi a primeira fala? O Franginha tava com o Cebolinha. Não precisa explicar, não. Só dizer a fala. Qual foi a fala dele? Do Franginha pro Cebolinha. O Franginha falou. Se... Para... Não tô conseguindo te ouvir, não. Não, esqueci aqui. Faz primeiro. Você... Acho que você vai estar criando. Faz, escreve e depois você lê. Professora, posso falar o meu? Pode. O primeiro quadrinho é assim. Cebolinha, eu fiz algo que você precisa me ajudar. Ainda, meio. Eu dei lá no coelhinho da Mônica. E no último... O Cebolinha grita. Mônica, não fui eu. Sim, legal. Gostei. O primeiro, ele diz. Eu fiz algo que você não vai acreditar isso. Que você precisa me ajudar. Ah, sim. Muito bem. Professora. Fala, Juliana. Eu fiz. Eu sei o que você quer falar. Pode falar. Cebolinha. No primeiro. Cebolinha, você não sabe. Deve no segundo. Quase peguei o são-são. Deve no terceiro. Cebolinha. Ah! Muito bem. Muito bem. Se vocês quiserem... Vocês podem até... Nessa última historinha, né? Criar o nomatopéia. E no nomatopéia, vocês colocam... Vocês coloquem de fora do quadrinho, né? Com letras maiores. Do Cebolinha gritando. Enfim. Pode ser também. Mais alguém quer falar? Gostei muito. Gostei bastante da historinha de vocês. Ó, e eu tô anotando aqui, hein? Os alunos que estão participando. Outros que não falam nada em aula nenhuma. Só ficam quietinhos, né? Só respondem presença. Vamos participar, galera. Bom, então agora fechamos a correção. E... Vamos pegar o módulo 2. Módulo 2. Página 52. Que é essa aqui, ó. Página 52. Eu vou pedir pra alguém ler. Na página 52, nós temos aí a imagem de um tabuleiro, de um jogo, né? Esse jogo se chama Jogo da Onça. Alguém conhece? Eu já ouvi dizer, mas... Nunca ouvi falar. Tá, João? Nunca conheço, não ouvi falar. Nunca ouvi falar na minha vida. Eu só ouvi dizer, mas... Saber é um senão. Então... Também não sei não. Quem não sabe sobre o jogo, vai saber agora. Porque na página 52, vem aí as regras de como jogar. A preparação do jogo, o número de jogadores, o objetivo, a movimentação. Então vem aí o passo a passo de como jogar esse tabuleiro aí, esse jogo. Jogar esse jogo fica estranho. Mas de como... As regras do jogo. Professora? Oi. Você pode falar? A página 52 aqui, por favor. 52. Muito obrigada. Então tá assim, pessoal. Jogo da onça. Regras do jogo. Eu vou ler a primeira parte, a preparação do jogo. E em seguida vou pedir um aluno para continuar. Então, o primeiro passo. Preparação do jogo. Coloque as peças conforme o desenho ao lado. Use dois tipos de peças. uma representando a onça e 14 peças para os cachorros. Então tem aí a imagem do lado, a imagem de um tabuleiro. Nós temos aí uma pecinha com a foto da onça, pintadinha aí. e 14 peças que são os cachorrinhos. Agora vamos lá. Número de jogadores. Lê para mim, Juliana. 1, 2, 1 fica com a onça e o outro fica com os 14 cachorros. Muito bem. Então, para esse jogo, precisamos de 2 jogadores. 1 que vai ficar com a onça e o outro que vai ficar com os 14 cachorros. Agora vamos para o objetivo do jogo. Lê para mim, João Pedro. Posso ler? Cadê João Pedro? Senão, eu deixo você. Vai, Breno Santana. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro. O jogador com os cachorros não pode capturar a onça. Deve apenas imobilizá-la. Muito bem. Eu vou fazer o meu passo. Sim, número 4, movimentação. Eu posso dar assim? Pode, Juliana. Professora, eu estava botando na página. Tá, tudo bem. Vai, Breno Lima. O jogador com a onça inicia a partida removendo sua peça para qualquer casa. Adjacente, que é ao lado. Que esteja vazio. Em seguida, o jogador com os cachorros deve mover qualquer uma das suas peças também para uma casa adjacente. Que esteja vazio. As peças podem se mover em qualquer direção. A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca na parte triangular do tabuleiro. Estão vendo essa parte triangular no tabuleiro? Estão vendo? Então, a onça tem que tomar cuidado para não entrar na toca. Tá? Que essa parte é triangular. Pode continuar, Breno. Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. A onça captura um cachorro quando salta sobre ele para uma casa vazia. Como no jogo de adultos. A captura pode acontecer em qualquer sentido. O jogador pode fazer mais de uma captura. Se for possível, também como no jogo de adultos. os jogadores alternam as jogadas até um, dois, até um, dois, dois vencer. A partida. Muito bem. Número cinco, vencedor da partida. Milena, você vai lá? Tá, Milena. Eu, né? Agora. Isso. Cinco, vencedor da partida. O jogador com a onça quando consegue capturar cinco cachorros. O jogador com dois cachorros quando consegue mobilizar a onça. Muito bem. Então, o vencedor da partida será aquele que o jogador com a onça, né? O que iniciar com a onça consegue capturar cinco cachorros. e o jogador que ficou com os cachorros quando consegue imobilizar a onça. Então, quando uma dessas duas coisas ocorre, né? Nós temos aí o vencedor. Eu não vou comentar muito sobre o jogo porque já tem as perguntas na página 53, senão nós vamos falar as respostas antes. Então, vamos lá para a página 53. Fala, Breno. Está falando que é adjacente no final da página. Eu já falei. O colega estava lendo, eu falei, que adjacente é ao lado, tá? Então, nós vamos direto para as perguntas de interpretação escrita. Qual é o objetivo desse jogo? De forma resumida, não precisa lá em objetivo escrever tudo que está lá, não. a pessoa que estiver com a onça deve capturar cinco cachorros? Deve capturar cinco cachorros. O jogador com os cachorros deve capturar a onça. Isso mesmo. O jogador com o objetivo do jogo é o jogador com a onça deve capturar cinco cachorros. cachorros ou o jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deve cercar a onça, tá? De modo que ela não consiga se mover no tabuleiro. Então, cada um vai explicar com suas palavrinhas, tá? Eu vou colocar uma resposta breve aqui no chat, mas eu gostaria que vocês escrevessem com as palavras de vocês. Página 53. Hoje estou sentindo falta de Paulo Vitor, né? Paulo Vitor não entrou. Ele sempre participa dessa? Verdade. Objetivo do jogo é que o jogador com a onça capture cinco cachorros ou vamos desligar os microfones ou que o jogador com os cachorros consiga cercar a onça. Pronto, já está lá no chat. posso passar para o número dois? Pode. Nas regras desse jogo foi citado um outro jogo, tá? E aí no número dois está assim, qual jogo tem instruções semelhantes às que foram lidas? Damas. O jogo de damas. Como foi possível chegar a essa conclusão? Porque foi citado, né? Na explicação desse jogo foi citado o nome do jogo de damas. Então, vocês vão primeiro responder que é o jogo de damas. Eu jogo toda hora com o meu avô quando eu vou para a casa dele. Damas? O jogo de damas. E como foi isso? Eu jogo com a minha irmã. Oi? Eu jogo com a minha irmã. Bom para jogar nessa quarentena, né? Já que estamos presos. Pois é. Parece prisão com o meu filha. É. Pois no texto há trechos citando o nome do jogo. Pronto. Número 2 também eu já pus lá. posso passar para o número 3? Pode. Qual é a relação entre a imagem e o texto apresentado? Qual é a relação da imagem lá do tabuleiro com os cachorrinhos e a onça e o texto que foi apresentado as regras? E aí? Está mostrando a formação, né? A imagem foi inserida com qual objetivo? Ensinar o leitor? Para complementar, né? ou seja, para auxiliar a compreensão do texto, né? A linguagem não verbal ajuda. Entendi. Isso. Fica mais fácil com a imagem ali ao lado porque aí a gente já consegue ter uma ideia desse tabuleiro, né? vem falando lá na explicação das regras do jogo para onde você pode movimentar a onça os cachorros, né? Se é para o lado, se é para a frente, se é para trás. Então, com a imagem do tabuleiro fica melhor a compreensão, melhor a compreensão. Então, vocês vão colocar aí que a imagem foi inserida para complementar ou para auxiliar a compreensão do texto. Posso acelerar você no chat? Vou, mas eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês também. Ah, deixa eu ver. Sofia, aí está perguntando, na verdade, a relação entre os dois. entre a imagem e o texto. Não é só sobre o texto, é a relação entre os dois. Ou seja, o texto já explica o passo a passo. E a imagem, qual é a relação da imagem? A imagem, ela completa, ela auxilia na compreensão. Complementar. Na. a compreensão do texto. Pronto, pessoal, já coloquei o número 3. O número 4 está muito fácil, não é, pessoal? Eu acho que, inclusive, essa parte foi até a Juliana que leu. Conforme a leitura do texto, contorne a informação correta. Vamos para a primeira informação. O número de participantes do jogo pode variar entre 2 e 5 jogadores? Falso. Então, nós não vamos circular. Vamos marcar. Para brincar com o jogo, é preciso 3 participantes? Falso. Não. É possível brincar com o jogo com apenas 1 participante? Falso. Não. Então, qual é a informação correta? 2 é o número de participantes para o jogo. 2 é o número de participantes para o jogo. Isso foi citado bem lá em cima, né? Eu acho que foi a segunda informação nas regras do jogo. Então, vocês vão circular aí o quadrinho amarelo. Uhum. Vou colocar aqui um chat. 4. Circular. O quadrinho. o quadrinho amarelo. O número 5. Oi. 5 de chiclete você morre? Oi? 5 de chiclete não? Pode ser que sim. Dependendo de onde, para onde esse chiclete vai, sim. Né? Pode engajar, asfixiar, enfim. Oi? Eu já engoli uma, duas, não aconteceu nada. É, pode ser também que não aconteça. Eu também já engoli. Pode ser que não aconteça. Não. Oi? Teve um dia que eu comprei chiclete achando que era bala. Aí eu machiquei e depois eu engoli. Aí depois me falaram que era chiclete. Ah, meu Deus. Acontece. Agora vamos ao número 5, pessoal. O que o triângulo do tabuleiro da imagem da página 52 representa? A toca. Isso. A toca da onça. A toca da onça, é. Então, 5. 5. A toca da onça. Muito bem. Como a nossa aula já está quase terminando e a página 54 é maior do que a página 55, eu vou dar a prioridade a corrigir a página 55 primeiro porque aí já fica mais uma página corrigida. Tá? A página 55 tem poucas questões. Dá pra gente corrigir. Ainda falando sobre o jogo, né? No número 9, pergunta assim na página 55. Qual é o objetivo do texto lido? E aí? Ensinar o leitor as regras do jogo. Isso aí. Ensinar. vocês podem utilizar as palavras ensinar, orientar, auxiliar o leitor como desenvolver o jogo, como jogar, né? Então, ó, pulei pra página 55. Ensinar. o leitor. Oi? Pode botar para demonstrar? Sim. O jogo. Pronto, eu coloquei lá. Número 10, eu vou ajudá-los, né? Porque a gente precisa ter uma noção aí sobre modo verbal. Qual é o objetivo? Releia o trecho a seguir. Coloque as peças conforme o desenho ao lado. Use dois tipos de peças. Uma representando a onça e 14 peças para os cachorros. Reparem, nós temos dois verbos destacados em negrito. Coloque e use. Qual é o modo verbal das palavras em destaque? Eu comentei aqui... Não me engano? Presente. Não, não. Eu vou ajudá-los nessa questão. Presente. O quê? Não, olha só. Eu comentei aqui, se eu não me engano, foi até na aula sobre receita, que existem três modos verbais. O modo verbal indica a amplitude do falante em relação à ação verbal. Existem três modos verbais. O indicativo, que expressa uma certeza sobre algo. O subjuntivo, que expressa dúvida, incerteza, hipótese e o modo imperativo, que é o que indica ordem, pedido, conselho, orientação. No caso da regra de um jogo, qual é o modo verbal que geralmente é empregado? Imperativo. O imperativo. Por quê? Porque o imperativo é o modo que apresenta vai expressar um auxílio, uma orientação, um conselho. Então, número 10, letra A, modo imperativo. E para fechar, a letra B, que é de marcar. Essas formas verbais indicam orientação, ordem, acabei de falar, né? além das regras de jogo, em que outros textos elas costumam ser utilizadas com essa mesma finalidade? Ou seja, com a finalidade de ensinar, com a finalidade de orientar, de mostrar o passo a passo de algo. Assinale as alternativas corretas. Vou dar uma dica, são duas opções aí. Olha, tem gente conversando com chá no chat e esquecendo de fazer a tarefa. E manual de montagem. Como, Jonas? Receitas e manual de montagem. Muito bem. Então, pessoal, são outros dois textos. Que estilo, né? O modo imperativo também é utilizado. As receitas culinárias, que nós já vimos um dia desses, né? a presença do imperativo. O imperativo, ele é muito utilizado em receitas culinárias e também em manuais de montagem. Faça isso, coloque, unte, no caso da receita culinária. Então, o modo imperativo também é muito utilizado nesses dois textos, tá? Então, vocês vão marcar aí na letra B. Pessoal, mais uma vez, o chat não é para conversar sobre assuntos que não têm nada a ver com a aula. O chat é para a gente colocar respostas, ajudar o colega que não conseguiu pegar alguma resposta ou que teve minha conexão prejudicada. Não é para ficar pedindo telefone ou falando sobre outras coisas. A tia Lina, inclusive, já até falou isso na meia dois. Eu também. Agora, eu estou falando aqui para vocês porque aqui eu nunca precisei falar, mas hoje eu já estou vendo algumas conversinhas paralelas lá. Então, letra B, pessoal. Receitas culinárias e também manuais. Eita. Não adianta ficar aqui só conversando e esperando resposta. Isso não é participar da aula, tá? Participar é você estar prestando atenção, tirando as dúvidas, dividindo com os colegas e professores a resposta de vocês, aquilo que vocês colocaram na atividade. Isso é participar. Foi. Então, pessoal, a página 54 vai ficar para a próxima aula porque ela é um pouquinho maior e já são 10 e 19, tá? Então, na próxima aula eu faço a correção e por hoje é só. Vou fazer a chamada conforme vocês forem respondendo podem sair, tá? Então, ó. Não, já tem mais uma aula. Ah, é? Então, hoje tem mais uma aula. Professor, não, não tem aula de artes, não? Ai, meu Deus. Não, pessoal, retira o que eu falei. Vocês vão responder a chamada e vão continuar aí. Já tem aula, tá? Professora, mas tem gente saindo? Ah, e depois se entende com a professora. Vamos lá. Ana Beatriz, tá aí? Tá aqui na aula, tia. Ana Beatriz? Ana Beatriz? Não. Ana Carolina? Ana? Ana Clara? Faltou. Ó, vou fazer assim, vou chamar duas vezes. tá? Tá. Tá aí. Breno de Jesus? Presente. Breno Lima? Joy? Emanuela? Gabriela? Acho que ela não tem aula. Tá aí, não. Mas ela estava, né, pessoal? Ela estava. Deve ter caído. É. É. Gabriela? Gabriela? Não. Ela não veio, não. Ela não veio hoje, não. Olha, o pessoal que não está respondendo, eu estou colocando falta. Porque não adianta estar presente aqui na sala e não responder. É sinal que só conectou a internet, mas não está aqui presente. Tá? É. Isaac Barbosa? Presente. Vamos desligar os microfones. Isabela? Presente. Jonas? Jonas? João Pedro? João Pedro? Presente. Jorge? Presente. Juliana? Eu? Júlia? Presente. Casey? Botou no chat. Botou no chat. Lara? Ela estava. Ela estava. Maria Luísa? Presente. Não, ela está, né? Maria Raíssa? Presente. Mariane? Falta. Matheus Felipe? Matheus Felipe? Matheus Monteiro? Matheus Monteiro? Ele está, professora? Presente. Miguel? 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 Ele saiu. Ele estava. Ele estava, mas ele saiu. Ele estava de um peço no chat, né? Aham. Presente, professora. Milena Gabriele? Presente. Paulo Vitor hoje não veio. Samuel? Meu Deus. Ele está aí. Sofia? Sofia também está, né? Está botando no chat, eu acho. Tá. E Thalita? Presente. Ok. Então, pessoal, beijinho para vocês. não saiam da sala, não saiam da sala, porque ainda tem aula, tá bem? Professora? Ana Clara entrou e saiu. Ana Clara? Aham. É, eu não sei se ela estava desde o início. Na próxima aula. Juliana? Tá? Então, pessoal, beijo. Juliana? Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Oi. Oi, alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Então tá. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Fala, Ana Carolina. O que que eu ia falar?